E a gente volta falando sobre a manifestação de estudantes. O Colégio João Costa, o antigo Costa e Silva, continua sem aulas. A ocupação começou na última quinta-feira e segue por tempo indeterminado. Na entrada principal do Colégio Estadual Professor João Costa, cartazes informam o motivo da ocupação. Os estudantes não concordam com a reforma do ensino médio, que será colocada em prática pelo governo federal a partir de 2018. E são contrários à PEC que tramita no Senado, que limita os gastos públicos pelos próximos 20 anos. Vai trazer um grande impacto, um grande retrocesso durante 20 anos. Nós temos nosso dinheiro como estudante e como sociedade. E sabemos o impacto que essa MP vai trazer para os estudantes. Além das questões nacionais, o presidente do Grêmio Estudantil diz que os estudantes ocuparam a escola também para cobrar melhorias na estrutura física do prédio. A quadra poliesportiva está interditada há mais de um ano. Sem cobertura e mato para todos os lados, os estudantes estão sem atividade física. Os banheiros estão sujos e entupidos. E as salas de aula com ventiladores quebrados. Fizemos uma carta também reivindicando as nossas demandas da comunidade escolares a respeito dos assuntos. A MP, a Secretaria de Estado da Educação, se posicionar a respeito da reforma do ensino médio, quando irá ser implementada, os impactos que isso vai causar. O coletor do professor João Costa é uma das escolas que está cotada para, inclusive, receber a escola de tempo integral. E isso precisa ser discutido com a comunidade escolar. Mas nem todos os alunos do colégio são a favor da ocupação. Este grupo está recolhendo assinaturas para um abaixo-assinado. A preocupação dos alunos é que a conclusão do ano letivo seja prejudicada. Essa ocupação se deu de uma forma antidemocrática. Não teve um plebiscito para ver a conversa e debater com todos os outros alunos que fazem parte. Cerca de 5% dos alunos da instituição é que estão fazendo essa ocupação. A Secretaria de Estado da Educação informou que os alunos do terceiro ano estão tendo aulas normalmente. A Secretaria aguarda o resultado das negociações para a desocupação do prédio. A Secretaria de Estado da Educação.